São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons. Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Apoio Estrela Casa Decor. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais. E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. Isso mesmo. Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Churrascaria Gramadão. Ótica Estrela Dalva. Stop Car. Funerária Pax Vida. GSM Materiais de Construção. LRG Construtora. Steel Brasil. Posto de Molas Contramão. HDR Solar Energia Elétrica. Espaço VIP. Big Mart Supermercados. E Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios. Sorteio final dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Compra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais para Construção. Postos BRMQ em Paraty. Sete Farma. Constrolus Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Brasil Medicard. Varejão das Baterias. ICR Cevete. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascão, churrascão na obra. Oferecimento Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrascão na obra. Churrascão na cultura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Com movimentação econômica estimada em mais de 3 milhões de reais e público de 15 mil pessoas, torneio de pesca esportiva terá mais dias em Três Lagoas. E o comércio de Três Lagoas funciona em horário especial nesta semana, em virtude do Dia das Mães. Vamos saber como que está a movimentação no cartório eleitoral, porque hoje é o prazo final para regularização do título de eleitor. E a Prefeitura vai repassar 3 milhões de reais para o Hospital Auxiliadora ajudar no déficit do hospital. O prefeito diz que o Hospital Regional começa a funcionar em junho e vai iniciar os atendimentos na área de pediatria. Câmara ressalta a importância de radialista e vai entregar moção de pesar à família de Cardoso Filho. O superintendente da Caixa Econômica Federal fala sobre o crédito Caixa Tim e também sobre o FGTS Emergencial e também como está o funcionamento das agências em Três Lagoas. E o Padre Júlio deixa Três Lagoas depois de 5 anos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações de como está o cenário da pandemia da Covid-19 em Três Lagoas. Alguns municípios de Mato Grosso do Sul e até mesmo alguns estados no nosso país vêm registrando aumento no número de casos e até de mortes provocadas pela doença. Eu falo já já de como é que está o cenário aqui em nossa cidade. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para esta quarta. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Os próximos dias aí serão marcados por temperaturas baixas. Veja como ficará o clima daqui de Três Lagoas ainda nesta edição. Combinado, Flávio. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o tempo e temperatura. Baixas temperaturas fazem os Três Lagoenses tirarem as blusas do guarda-roupa, hein? Já já. Combinado, Rodrigo. Já já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. São 6 horas e 36 minutos agora. 6 e 36. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens durante o dia. As chuvas esperadas são de intensidade moderada a localmente forte, com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões centro-sul e leste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23 graus. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Chegou o friozinho aí, 15 graus nesse momento aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar alta, né, por conta da chuva de ontem, 75%. E imagens aí de um céu um pouco nublado e com friozinho, né, Ana? Pois é, Antônio Luiz, aquele friozinho de outono e as mudanças drásticas nas temperaturas novamente deu as caras aqui em Três Lagoas. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre a chegada desse friozinho hoje. Realmente, a mudança climática chegou. Como já havia anunciado pela meteorologia, de hoje até sexta-feira, os dias serão marcados por temperaturas baixas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existe também a probabilidade de pancadas de chuvas isoladas nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esta quarta-feira será marcada por queda brusca nas temperaturas. Ontem, por exemplo, a máxima foi de 36 graus, mas hoje a temperatura mais elevada será de 25. Já a mínima chegará aos 13 graus, um clima que o Três Lagoense não está muito acostumado. Já na quinta-feira, o tempo deve abrir, porém as temperaturas continuam baixas. A mínima será de 15 graus e a máxima de 26. Na sexta-feira, deve haver mudanças acentuadas nos termômetros. A mínima deverá ser de 16 graus e a máxima de 36. No sábado, as temperaturas sobem com a dispersão da frente fria que passou pelo estado. Para quem não gosta de frio, a vantagem dessa queda nas temperaturas é a umidade relativa do ar que subirá e chegará aos 90%. Um alívio para quem sofre de problemas respiratórios. Segundo o meteorologista Natália Abraão, Em algumas regiões do estado, as quedas foram bem acentuadas. Porém, em Três Lagoas, a frente fria chegou com força e não deve baixar tanto as temperaturas. Uma frente fria chegou a Mato Grosso do Sul após oito dias de estiagem sem chuvas em praticamente todas as regiões do estado. Esta frente fria trouxe nebulosidade e chuvas em pontos isolados, mas de baixo volume. A tendência para os próximos dias é que tenhamos neboeiro pela manhã e a frente fria se afasta, fazendo com que as tardes já sejam com predomínio de sol, com nuvens variando. E daqui para frente, as temperaturas seguem com valores mínimos pela manhã. Pois é, e será que está tão frio assim em Três Lagoas? O Antônio Luiz está sem blusa aqui nos estúdios, né? Eu vim com uma blusinha de manga porque está friozinho. Sentiu o friozinho? É, mas assim, não aquele frio ainda, mas está gostoso. Olha, eu confesso que hoje deu trabalhinho para levantar aquela vontade de ficar na cama. Para mim foi uma delícia, sabe, sem ar-condicionado. Eu dormi com o ar ainda à noite, eu dormi com o ar, mas eu acordei já passando frio. Acordei passando frio, gente, mas está gostoso a temperatura, né? A temperatura está para mim, então, uma delícia, o ar está respirável, maravilhoso. Ah, você é do Paraná, nessa região fria, está acostumado, né? O couro aqui não acostumou ainda, não. Eu confesso que para mim está friozinho, viu, gente? Mas está gostosa a temperatura. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? Vamos saber se está frio mesmo nas ruas da cidade? Porque hoje eu já vi que tem gente de agasalho aí pelas ruas. E, inclusive, o nosso repórter Rodrigo Lucas. Rodrigo, está frio assim? Bom dia para você. Bom dia novamente, Ana, você e a todos que acompanham. É, Ana, hoje está vendo aí que eu estou diferente, né? Peguei a blusa, tive que tirar a blusa do guarda-roupa, porque realmente as temperaturas caíram aqui em Três Lagos. Aí eu estava ouvindo o diálogo de vocês dois aí no estúdio. Nós vocês estão no estúdio, vocês programam aí o ar-condicionado, 23, 24, aí é bom. Mas aqui a sensação térmica é de 15 graus. Está um ventinho frio, um ventinho gelado aqui. E vou pedir para que o Edson já filme para a gente ali. Edson, por favor, por gentileza. Ó, tempo agora sim, viu, Tató? Carrancudo aqui em Três Lagos. Ontem nós tivemos uma chuvinha, tá? E ela não veio sozinha, não. Ela trouxe as baixas temperaturas com ela também, né? Hoje a mínima é de 15 e a máxima é de 25 graus. Previsão, segundo o clima-tempo, é de sol com nuvens durante o dia e um período de céu nublado, como está nesta manhã aqui em Três Lagos. Ontem choveu, Ana, para você ter noção, 2 milímetros aí. Ainda em razão dessa frente fria que chegou aqui no Mato Grosso do Sul, aliado a essa frente fria, as condições do tempo do Estado também estão sofrendo a ação do chamado jato de baixos níveis, viu? De acordo com a previsão, podem ocorrer chuvas de intensidade moderada e localmente forte e também tempestades acompanhadas de raios, viu? Então, é bom o Três Lagoense ficar preparado. Como eu disse, nesse momento a previsão é de mínima de 15 e a máxima de 25 graus aqui para Três Lagoas. Mas eu, como bom paranaense, né? E o Totó no estúdio também já está acostumado com isso, né? Essa temperatura de 15, 16 aí é boa. É boa, viu, Ana? Não tenho o que reclamar, não. Inclusive, dá aqui, Rosildo, para mim. Inclusive, eu vim para o link hoje, ó, não sei vocês aí no estúdio. Lembra que a gente falava sobre o café quente, a gente falava sobre o chocolate? Eu estou com o meu cafezinho aqui, estou fazendo o link, mas, né? Deixa eu pegar aqui direito a caneca. Obrigado, Rosildo. Ó, aproveitar, né? Volto com você no estúdio, Ana. Obrigado, meu cafezinho também já está aqui. Não tem como ser diferente. Se no calor eu tomo café, imagine no friozinho, né? Apesar que hoje prometerem um chocolate quente na redação. Ah, é? É, caputino. Mas ainda está no cafezinho aqui. Eu estou esperando aí. Vamos ver se vai rolar aí esse caputino, esse chocolate quente. Esfriou, né? Todo mundo já fica. Ai, que chocolate quente, caputino, né? Mas faz bem, é gostoso, né? Sopa. Fez a sopa ontem, Antônio Luiz? Ainda não fez. Ainda não deu ainda o frio necessário para isso, mas... Ah, ontem à noite estava friozinho, hein? Mas para esse final de semana, agora a gente já vai... Não, final de semana já vai estar calor. Tem que fazer hoje, então. Eu digo é, então. Hoje, amanhã... Ó, faça a sopa lá, porque final de semana esquentou, acabou, viu? Pode deixar, pode deixar. E é para convidar, né? É, convida, claro. É óbvio, né? Friozinho gostoso, né, gente? Então tá aí. A quarta-feira será assim hoje, esse tempinho gostoso. Mas ao longo do final de semana, as temperaturas voltam a se elevar. A gente ainda não está no inverno, né? O inverno começa a partir do mês que vem. A partir de junho, sim, começa aquele friozinho, né? O Vanderlei Rodrigues, inclusive, tá dizendo que tempinho gostoso, né? O Alair Alves já está na beira da lagoa. Vai fazer frio mesmo, né? É, tá friozinho. Os meninos estão lá na lagoa. Eu até quero saber, viu, Rodrigo? Se tem gente caminhando aí na lagoa com esse friozinho. Conta pra gente aí, Rodrigo, como que está a situação aí pela lagoa, a movimentação. Tem gente caminhando ainda na lagoa com esse frio ou não? A Eunice Pereira está dizendo, bom dia, Ana. Hoje é dia de tomar o que bebe de mandioca. E ela está dizendo que, olha, não foi ninguém ainda arrumar a luz lá na rua da casa dela. Ei, dona Eunice, o pessoal da prefeitura está de brincadeira, né? A gente vai procurar saber aí a respeito como que está a situação dessa falta de iluminação pública nessa rua, tá bom, minha querida? É, quanto ao que bebe, hoje é o dia, né? Hoje está ideal pra isso, né? Quero experimentar isso aí. Eu também quero, viu, Antônio? Pode fazer, dona Eunice. Chama eu, chama o Totó que a gente vai aí, tá bom? A Noemi Medeiros na sintonia também. Bom dia, Odineia Santos. Bom dia, delícia de temperatura. Tá mesmo, né, gente? Hoje está gostoso. Muito bom. Não dá pra reclamar, porque a gente reclamava tanto daquele calorão, né? Que fazia tanto calor, tanto calor, tanto calor. Agora não, agora está gostosa a temperatura. O Vanderlei Rodrigues dizendo friozinho bom. Vamos com o Rodrigo Lucas? Vamos saber como que está a movimentação na lagoa, Rodrigo? Tem gente caminhando mesmo nesse friozinho aí na lagoa ou não? Olha, Ana, alguns treslagoenses ainda estão enfrentando o frio, mas geralmente, em dias de sol aqui em Três Lagoas, nesse horário a lagoa está lotada. O pessoal sai pra fazer a sua caminhada. Hoje, temos aqui, eu vou até sair daqui pra você dar uma olhadinha, ó. Um pessoal que está andando. Deixa eu perguntar aqui. Vem aqui. Ele não quer dar entrevista, mas ele está de short, de bermuda aqui, está vendo só? Não, tem uns treslagoenses que gostam. Gostam do frio realmente, estou percebendo isso. Mas tem outros que, pelo contrário, não gostam e preferem ficar em casa, preferem fazer exercícios em casa do que vir pra lagoa nesse friozinho. Ana? Exatamente, a gente já até viu uma pessoa passando correndo aí, né? E esse está animado, hein? Esse está no pique. Apesar que quando corre, né? Esquenta. Mas o duro é até esquentar, até começar. O duro é dar coragem, né? Essa é a verdade. A coragem de você ir pra lagoa, enfim, sair da cama, né? Pra correr, pra caminhar. Nesse friozinho assim, eu confesso que não é fácil, não. A gente que tem que trabalhar, não tem jeito, né? Tem que levantar. Você fica se enrolando, ai, mais cinco minutos, mais dez minutos. Mas aí não tem jeito, né? Tem que cumprir. E perder a hora. É, não tem como. Agora, pra caminhar, que não é uma obrigação, viu? Não sei não, hein? Só teria coragem nesse friozinho. A Francinete Lima está dizendo, olha, eu ainda estou na cama. Tá frio, tá mesmo, né? Tá friozinho. Hoje tá muito bom pra estar deitado, né, gente? Tanto aí, né? Quarta-feira, sim. Amanheceu com esse friozinho, não só em Três Lagoas, mas em todo o Mato Grosso do Sul, em várias cidades do estado, amanheceu friozinho, queda na temperatura. Quer ver lá pra região sul, viu, gente? Lá pra região sul, um frio danado, né? Lá amanhece bem frio, região de Dourados, ali aquela região é bem gelada mesmo. Aqui em Três Lagoas, a temperatura amanheceu aí agradável. Já já a gente fala mais do tempo, tá bom? Vamos mudando de assunto agora, 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, já já o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Daqui a pouquinho vamos trazer informações da Polícia Rodoviária Federal, vamos trazer todos os detalhes das últimas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, porque a gente vai falando de uma boa notícia também, né, gente? É que o número de casos de Covid-19 aqui no Brasil caiu 92% desde fevereiro, comparado aí, comprovando, na verdade, que a doença, de fato, ela se recua, né? Mas a pandemia, ela não acabou. A Fiocruz chegou a emitir uma alerta sobre o risco de novas ondas. A repórter Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente, falando como que está a situação da pandemia, a situação da Covid no Brasil, e, é claro, aqui em Três Lagoas. Enquanto algumas cidades de Mato Grosso do Sul enfrentam mais um pico de contaminações da Covid-19, Três Lagoas tem um cenário mais confortável e de estabilidade nos casos de coronavírus. Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 963 pessoas testaram positivo pra Covid entre 26 de abril e 3 de maio em Mato Grosso do Sul. Neste total, 37 desses pacientes são moradores de Três Lagoas. Apesar do coronavírus ainda continuar sendo transmitido, especialistas afirmam que a circulação do vírus da Covid vai sim continuar por muito tempo. No entanto, o número de internações e mortes pela doença teve uma brusca redução desde fevereiro deste ano, após o último boom de casos no país. O médico da família da Rede Pública de Três Lagoas, Vinícius Neves, atribui este cenário à cobertura vacinal contra a Covid, que já ultrapassa os 80% no município. Ele mostra pra gente o efeito muito positivo da vacinação, o quanto ela conseguiu diminuir os casos, principalmente os casos graves e as internações, e mostra também o quanto as vacinas são seguras. Os efeitos colaterais têm sido muito raros, muito leves, e efeitos colaterais graves também muito raros, raríssimos. Mostra também, inclusive, o quanto é muito mais perigoso você pegar a Covid, correr o risco de se internar do que de tomar a vacina. A vacina vale muito mais a pena do que correr esse risco. O Estado chega a 529.453 infectados pela doença desde o início da pandemia, e a média móvel de casos dos últimos sete dias é de 137,6. Nos últimos sete dias, Mato Grosso do Sul contabilizou seis óbitos, cinco deles em Campo Grande e um era morador de Ponta Porã. Desde o início da pandemia, o Estado soma 10.533 óbitos. Trinta e duas pessoas estavam hospitalizadas com Covid nesta terça-feira. Dentre os internados, 22 estavam em leitos clínicos e 10 em leitos de UTI. Entre eles, um paciente é de Três Lagoas, que está internado com a suspeita da doença. Agora são seis horas e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. Pois é, né, gente? Graças aí à redução dos casos de Covid, graças à pandemia de estar sob controle, é que os eventos puderam ser realizados novamente. Estão voltando. Ontem nós falamos aqui do rodeio de Aparecida do Taboado. Neste final de semana, nós tivemos aqui em Três Lagoas o torneio de pesca esportiva, que reuniu muitas pessoas, inclusive, gente, a organização da 11ª edição do torneio de pesca esportiva aqui de Três Lagoas, divulgou o balanço aí com os números oficiais da competição que aconteceu entre os dias 28 e 30 de abril, e os dados superam todas as projeções iniciais do evento. Considerado um dos melhores torneios do calendário nacional, a competição foi promovida pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a APTL, por meio aí, também teve o apoio, inclusive, da Prefeitura de Três Lagoas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ao todo, participaram aí 922 pescadores de 96 cidades e 11 estados, distribuídos em 332 equipes. Os competidores alcançaram a quantidade de 727 peixes avaliados aí pelos fiscais do torneio, e todos foram soltos após a metragem. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a APTL, a expectativa era de uma injeção de mais de 2 milhões de reais na economia da cidade, com a movimentação da rede hoteleira, venda no comércio, geração de empregos temporários e na procura por atrativos turísticos no município. Entretanto, os números superaram aí as expectativas e fecharam no valor de cerca de 3 milhões de reais. Outro dado de destaque foi a presença do público, né? Após dois anos sem a realização de eventos de grande porte por conta das restrições da Covid, a estimativa é que mais de 15 mil pessoas passaram pelo balneário Miguel Jorge Itabox nos três dias de evento. A comissão organizadora já divulgou a data da próxima edição em 2023. Salva essa data, já, né, gente? Marca aí na agenda, vai ser nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril agora do próximo ano. Então, pela primeira vez, agora em 2023, o evento vai acontecer em quatro dias com atividades inéditas aí no domingo para os apaixonados pela pesca. Então, devido ao sucesso que foi o evento da PTL, né, do torneio de pesca neste ano, para o próximo ano, a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas vai realizar o evento durante quatro dias, né? Agora são seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro. Vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RDC Notícias. Ana, ontem a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota sobre duas ocorrências de apreensões realizadas em rodovias federais que passam por Três Lagoas. A primeira foi na cidade de Água Clara, onde policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização de rotina no final da noite de segunda-feira, já começando da madrugada de terça-feira, quando abordaram um veículo Gol com placas do interior paulista, carro esse que vinha de sentido capital para Três Lagoas. E durante uma fiscalização de rotina nesse carro, os policiais desconfiaram das atitudes do motorista, que estava nervoso, sempre dizendo que estava apressado para vir para Três Lagoas. E durante essa entrevista, eles desconfiaram que teria algo de ilícito, eles resolveram averiguar o que tinha no porta-malas. Pediram para o motorista descer e abrir para fazer uma revista. De baixo do cartete, debaixo de uma caixa de som, foram encontrados aproximadamente 42 quilos de cocaína em tabletes escondidos ali no veículo. O motorista recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de polícia civil de Água Clara, onde a droga foi catalogada, pesada e entregue para a polícia judiciária, que irá fazer o descarte necessário depois de ser entregue à justiça. Droga essa, Ana, um tablet desse aí de aproximadamente meio quilo, custa em média quase R$ 17 mil na Bolívia. Droga essa que entra pela divisa ali com o Corumbá e vai até a capital Campo Grande, onde é armazenada nesses veículos e depois trocada aí para os cavalos doidas, mulas, levarem para os grandes centros, onde são distribuídos. Então a carga milionária com certeza vai dar um prejuízo enorme para a facção criminosa que teria comprado esse entorpecente. Na mesma noite, a Polícia Rodoviária Federal, só que desta vez entre as lagoas, na BR-158, já quase no entroncamento com a 262, apreendeu 3.850 maços de cigarros que estavam escondidos em um veículo Corsa que vinha da cidade de Rio Brilhante. O motorista do carro respondeu que teria recebido R$ 700 para pegar o carro já preparado com a carga de cigarro e trazê-la para Três Lagoas. O motorista foi abordado com a fiscalização de rotina ali no finalzinho da BR-158, quase chegando já em Três Lagoas, quando ele começou a ficar nervoso com a entrevista e os policiais sentiram o forçador de cigarro e foram fazer uma revista dentro do carro quando encontraram essa carga de cigarro. aproximadamente oito caixas contendo 3.850 maços de cigarro com o rapaz. E daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de mais ocorrências policiais e falar de uma que foi registrada ontem a hoje. Não uma ocorrência policial, um fato que acabou ganhando destaque por conta da fake news que virou e a confusão causada por conta da falta de informação correta e a apuração por parte de quem a divulgou durante a noite. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já já mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 58 minutos. 6 e 58. Gente, e a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas vai entregar na sessão da próxima semana moção de pesar a família do radialista Cardoso Filho, né? Que morreu no último sábado aí depois de lutar contra o câncer. Na sessão desta terça-feira, o vereador Antônio Embick Jr., o Tonhão, usou a tribuna da Câmara para falar da importância de Cardoso Filho para a comunicação e para a valorização da música sertaneja. Para nós, para vocês, né? Todo do grupo RCN, o carinho que ele tinha, né? Os últimos 30 anos dele, enquanto profissional, ele estava lá no grupo. A gente teve uma oportunidade dessa convivência. Ele me conhece também desde criança. E eu fiquei muito triste quando soube da notícia. Na verdade, já na madrugada de sábado para domingo. E o Cardoso realmente deixou um legado inquestionável. Quase 60 anos de amor e dedicação ao rádio. Então, nós vamos realmente formalizar aqui uma moção de pesar aos familiares em virtude de toda a história do Cardoso. E, ao mesmo tempo, a gente já está pensando em uma alternativa. Criar um festival, fazer algo assim. Não, às vezes, dar um nome numa rua. Mas algo que seja mais referenciado, porque ele também abriu as portas, né? O domingão lá que ele fazia, de manhã, das sete ao meio-dia. Era muita gente que ia lá participar. Então, assim, deixe um legado que Deus possa estar amparando toda a família. E obrigado, Cardoso Filho, né? Obrigado, Cardoso Filho, por tudo que ele fez, por tudo que ele representa para a comunicação. Segundo o presidente da Câmara, a moção de pesar a família de Cardoso Filho será entregue na sessão da próxima terça-feira. Nós, sem dúvida, tivemos uma grande perda aí no sábado. E, hoje, devido a isso e pela gigantesca expressão na comunicação do nosso município, né? Nós, todos os vereadores, vamos fazer essa moção de pesar ao grande José Cardoso Filho. Mais que merecida, né, gente? Essa moção de pesar para o Cardozinho, né? E para toda a família. Sete horas em ponto agora. Sete em ponto. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o comércio de Três Lagoas, sobre o horário de funcionamento. Temos mais informações do setor policial. Vamos falar sobre o funcionamento do hospital regional, sobre o hospital auxiliador. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora são sete horas e um minuto, sete e um, de volta com o RCN Notícias. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer que a audiência da Lúcia Rodrigues também está aqui comigo, né, Lúcia? Obrigada. O Vanderlei Rodrigues também. O Vanderlei está dizendo que furtaram o carrinho de lanche de uma amiga dele lá no Novo Oeste. Mas como assim? Vamos apurar isso, viu, Vanderlei? Obrigada pela sua participação. O Sidmar Gomes também na audiência. A Selma Carneiro também está aqui comigo. A Selma Carneiro diz, Bom dia. Vai de caputino caseiro dia e noite, hein, Ana? Aí é bom, hein? Caputino caseiro para quem sabe fazer é top, hein, Antônio Luiz? Gostoso mesmo. É muito bom, viu, Selma? A Gorete Delpreto também na audiência. Francinete Lima. A Day Isabela. O Adai está querendo o telefone daquele nigeriano, né, que toca violino. A gente vai conseguir para você, tá, Adai? Eunice Pereira também na audiência. O Ronaldo Duarte. A Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. O Alaíra Alves de Freita. O Dineia Santos está aqui comigo. Cícero Flamenguista. Bom dia, Cícero. Também quem está aqui comigo na sintonia é a Vera Lúcia. Já mandou recadinho para a gente. A Marlene Nogueira. A Lívia Caroline. Bom dia, Lívia. E na Fazenda está frio? Fez frio como aqui em Três Lagoas ou não? Geralmente na área rural mais frio, né, que aqui na cidade. A Rosana Silva também está na audiência. A Rosa Oliveira também está aqui comigo. A Josefa Matos também. Muito obrigada pela sintonia. A Leila Silva. O Roberto Oliveira Nascimento. Ele diz bom dia. Ótima quarta-feira para todos. Vamos embora, né? O tempo está bom. Está friozinho, está gostoso, né, Roberto? Obrigada pela audiência. Quero mandar um abraço também para a professora Inozemar, né? A professora Noze aí na Vila Piloto, na sintonia também. Um abraço, professora. Um ótimo dia para vocês aí no bairro Vila Piloto. A Margarete Lopes também. Já mandou recadinho para a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela sintonia. O Almir Lopes também está na audiência. Muito obrigada. A Marlúcia do Vale também. Ela diz bom dia, Ana, Totó. Eu prefiro esse friozinho do que aquele calorão. Bom trabalho para vocês. Ah, eu também, viu, Marlúcia? Do jeito que está assim. Não pode ser aquele frio também, né, Antônio Luiz? Aquele friozão assim. Eu não sou fã de um friozão, né? Eu sou fã de edredom. É, de edredom, para ficar na cama, né? Tudo bem. Eu também. Agora, para acordar... E dá para ficar de edredom com calor de 45 graus? Não, não dá, né? Mas para trabalhar assim, acordar de madrugada, 4 horas da manhã, não dá não, né, gente? É bravo, hein? O Ribamar também está na sintonia. Bom dia, Ribamar. Sempre ligada aqui no RCN Notícias. A Vilma Nery também. Ah, olha, a Vilma mandou até foto de pão aqui, que ela fez mais pão. Olha isso, Antônio Luiz. A Vilma, ela quer judiar da gente lá cedo, né, Vilma? Ei, Vilma, eu vou ouvir o seu áudio que você mandou aqui. A Vilma mandou as fotos de uns pães aqui. Meu Deus do céu. E eu recebi da Vilma semana passada. Ela veio trazer para mim, gente, um pão quentinho, pão caseiro. Que delícia de pão, Vilma. Nunca comi um pão caseiro tão bom quanto o seu, viu? Se a minha mãe ouvir isso, ela vai ficar chateada. Mas é verdade, seu pão é muito bom, viu? Vamos mostrar o pão da Vilma aqui. Mostra aí, olha aí. Olha isso, Antônio Luiz. Que delícia. E é gostoso, hein? É bom, hein? É muito gostoso. Vou contar, tá? É. Ó, não deu para trazer para você, Antônio Luiz. Não deu, não sobrou. Não sobrou. Não sobrou. Tá bom. É, o Toninho lá. Vou ouvir seu áudio, Vilma, já, já. Tá, tá, minha querida? O Toninho lá do Parque São Carlos também está na audiência. Ele diz, oi, Ana. E o Xará também, o Totó e a todos. Ele diz que odeia o frio. Ah, mas tá gostoso hoje, Toninho. Hoje não tá aquele frio, frio, frio. A Martinha do Jupiá também está na sintonia. Está aqui comigo, já mandou recadinho. O João e a Fátima também já mandaram recadinho. A Margarete Lopes, o Elias, o Abelzinho do Fórum. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Já, já a gente continua interagindo com vocês. E fique à vontade, gente. Pode participar, pode mandar o seu bom dia, pode dizer o que você está fazendo, se você gosta de frio ou não gosta, o que você pretende fazer pra hoje, comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Aqui a gente faz assim, jornalismo com a sua participação. Sete horas e seis minutos, vamos de informação agora, gente, porque a Câmara de Vereadores de Três Lagoas, ela vai, na verdade, repassar para o Hospital Auxiliadora, na verdade, ela autorizou a Prefeitura de Três Lagoas a repassar para o Hospital Auxiliadora três milhões de reais. Esse projeto que prevê esse repasse de três milhões de reais para o Hospital Auxiliadora foi aprovado na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. O projeto que dispõe sobre a gestão compartilhada para a administração e gestão do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores e gerou polêmica entre oposição e situação. A oposição foi contra o repasse financeiro, mas o projeto foi aprovado pela maioria que entendeu que é preciso ajudar e custear as despesas do hospital, conforme previsto no contrato de gestão compartilhada. Primeiro que alguns estavam ali da oposição bastante equivocados, inclusive com relação à data do projeto, porque o projeto chegou aqui na casa dia 18 de março. Eu estou falando há mais de 40 dias atrás, então chegou. O que acontece é que quando foi colocado na sessão, eu, enquanto líder, tenho essa prerrogativa, pedi para retirar o projeto de pauta, mas o projeto estava dentro da casa e todos os vereadores tiveram acesso sobre isso. E aqui a gente fala o seguinte, o município tem uma contratualização com o hospital, faz um repasse. A própria lei autoriza que o hospital pode gastar até 10% além do que está previsto. De 2018 para cá, esse valor foi acumulando e não chega nem perto de 10%. E sobrou um saldo remanescente de aproximadamente 3 milhões de reais. O município deve, as contas foram auditadas. Agora a gente está autorizando o município a fazer o pagamento desse recurso para o hospital em virtude do que foi produzido, do que foi feito, do que foi entregue. E aí, seja de cirurgia, de internação, de consulta, de procedimentos, tudo que está colocado na contratualização. E vai pagar de acordo com a disponibilidade financeira do município. Então houve toda essa discussão, a gente entende, novamente, os três vereadores intitulados independentes, mas que fazem oposição, votaram contra, mas a Câmara deu o recado, aprovamos. A gente sabe que tem problemas no hospital, vamos continuar cobrando por melhorias, mas a gente tem recursos e nós vamos fazer mais investimentos. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que o recurso será repassado com base em uma auditoria e que essa ajuda de custos se faz necessária. O projeto de lei que visa equacionar uma despesa que é feita a mais pela Prefeitura Municipal, pelo Sistema Único de Saúde, em relação ao Hospital Auxiliadora, nos últimos anos, de acordo com uma auditoria pública feita pelos servidores públicos efetivos do nosso município. Realmente isso se faz necessário, pois, como todos sabem, a saúde não é de forma exata e, às vezes, você tem uma contratualização para fazer 10 cesarianas e você, antes do final do mês, às vezes precisa fazer mais uma ou mais duas. Então, é esse excedente que vai se somando em todas as áreas, nas cirurgias eletivas, nos exames, nos atendimentos, e esse excedente, em determinado momento, a Prefeitura Municipal precisa equacionar com o Hospital Auxiliadora e, hoje, foi o que nós fizemos, é essa aprovação autorizando o Poder Executivo a fazer essa equação conforme a sua condição financeira, de acordo com o orçamento público. Até porque é uma gestão compartilhada e o hospital já vem apresentando um déficit faz tempo. Sem dúvida, esses são números desde o ano de 2017, onde vão se somando, por isso deu um valor total de aproximadamente 3 milhões, mas são praticamente cinco anos de defasagem de procedimentos que foram ultrapassando o contratualizado e nada mais justo do que serviço prestado, serviço pago e, assim que tem que ser feito, a Prefeitura de Três Lagoas honrando seus compromissos com a saúde traslagoense. Exato, está aí, então, um recurso que vai ajudar o Hospital Auxiliadora nesses atendimentos que presta para os pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. 7h10, e por falar em hospital, gente, o Hospital Regional de Três Lagoas vai entrar em funcionamento agora no próximo mês, em junho. Pois é, ontem, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro esteve reunido com os representantes da organização social que administra o Hospital Regional de Três Lagoas e ele gravou um vídeo falando aí desta reunião. Vamos acompanhar. Olá, pessoal, eu é o Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, hoje, dia 3 de maio, recebendo aqui no nosso gabinete as peças responsáveis pelo Hospital Regional, que é a OES, que vai ficar aí no comando do hospital. Aqui nós temos aqui o presidente responsável, o Samir, aqui o diretor responsável, o Demetro, e aqui a nossa secretária de saúde do nosso município, Elane Fulho. E nós estamos aqui para confirmarmos o compromisso que nós havíamos feito anteriormente, que no dia 15 de junho, o aniversário de Três Lagoas, estaremos inaugurando o Hospital Regional. O hospital vai ser sobre fases, né? E essa primeira fase, vamos atender a demanda reprimida que não somente Três Lagoas, como todos os outros municípios e outros estados estão passando por essa dificuldade, que é a pediatria. Então, a primeira fase do Hospital Regional, comandado pela OES, vai ser a pediatria. Nosso muito obrigado, Demetro, aqui. Também o Samir, a nossa secretária, em dizer que conte conosco para nós podermos estar nos apoiando. Agradeço. É, tá aí então, né, o prefeito Ângelo Guerreiro anunciando que o Hospital Regional de Três Lagoas, de fato, vai entrar em funcionamento, né, começa a funcionar agora em junho, vai iniciar com atendimento na área de pediatria e depois eles vão aumentando, ampliando esses atendimentos no Hospital Regional de Três Lagoas. Já é um bom começo, né? Sete horas e dez minutos? Sete e dez? Não, sete e doze já, né? Sete horas e doze minutos? Sete e doze? Vamos ao vivo novamente com o Rodrigo Lucas? Porque o Dia das Mães está chegando, né, gente? Domingo é o Dia das Mães. E por conta disso, vai acontecer um festival, um evento aqui em Três Lagoas, Rodrigo Lucas, é isso? Pois é, Ana, de volta para trazer a informação, é isso mesmo. Na próxima sexta-feira, acontece, então, esse festival aqui no Centro Polo Esportivo de Três Lagoas. É o Festival da Família em homenagem ao Dia das Mamães, com atividades voltadas para as mães de primeira infância, tá? É, apresentação teatral, desfiles das mamães, apresentações narrativas dos filhos também. Inclusive, nós teremos aqui na sexta-feira, até aula de Zumba, viu? Que é bacana, para quem gosta de Zumba, está aí a opção, né? O festival, ele é aberto para gestantes, mães de primeira infância, crianças e adolescentes de quatro a dezoito anos, e o horário, durante todo o dia, na parte da manhã, das oito às onze horas, e na parte da tarde, das treze e trinta, até as dezesseis horas. É uma homenagem, né, voltada para as mamães, já que no domingo é o dia delas, né? E nada melhor do que comemorar em grande estilo aqui em Três Lagoas, né, Ana? Volto com você no estúdio. Certeza, Rodrigo Lucas, com certeza. Fica aí o convite, então, né, para quem gosta de atividade, né, de participar dessas danças aí, enfim, é nesta sexta-feira, no Centro Polo Esportivo da Lagoa Maior. Sete horas e quatorze minutos agora, sete e quatorze. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, o que você traz agora? Ana Cristina, ontem à noite, por volta das sete horas, um óbito registrado ali na Rua Alba Cândida movimentou as redes sociais como a fake news por parte exagerada. Um homem de 65 anos foi encontrado sem vida por familiares e amigos após ele ficar três dias desaparecido. Ele que tinha problema com o alcoolismo, era utilista crônico, havia desaparecido há três dias quando os amigos sentiram pautas, foram até a casa dele e o encontraram já em estado de putrefação. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado e constatou o óbito e viu que não tinha sinais de violência, não tinha marcas de tiro, facada, enforcamento ou agressão física e que se tratava de uma morte natural. Então, a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica não foram chamadas para poder comparecer no local, apenas a funerária contratada pela família para que o corpo fosse levado, trabalhado para colocar aí para o velório e depois do sepultamento. O que aconteceu é que as pessoas, ao ver o carro do SAMU junto com o carro da funerária, fizeram imagens e jogaram nas redes sociais como se a polícia tivesse ido lá e a polícia tivesse feito ali uma busca. Eu entrei em contato com os policiais civis, militares, e ambos negaram que tivessem sido chamados para atender a ocorrência, não foram até o local. Conversei com alguns moradores ali da região e confirmaram que o idoso estava há alguns dias desaparecido e foi encontrado sem vida por conta de problemas de saúde e que a polícia não teria sido chamada e que também não teria sinais de arrombamento nem de violência. E o que aconteceu é que o apelido desse idoso é parecido, é semelhante com o de um criminoso, Diabo Loiro. Diabo Loiro é aquele cidadão que matou esfaqueado um homem lá no Novo Oeste, homem esse que tentou apartar uma briga e acabou sendo esfaqueado por três vezes, com uma facada certeira no coração, uma no pescoço e a outra no rosto, na face. O Diabo Loiro, que já é velho conhecido da polícia militar e da polícia civil, cumpre pena no presídio de segurança média por conta desse homicídio. Aí, os apelidos semelhantes acabaram causando aí um certo freneseiro nas redes sociais, porque muitos já tratavam como se fosse a morte desse criminoso, coisa que não era. Era esse idoso, 65 anos, que foi identificado como Paulo Moraes Leal, que tinha problemas de saúde, era edilista crônico e acabou vindo a óbito por causas naturais. O corpo está sendo velado pela família e será sepulado ainda hoje. Paulo já tem passagem por tentativa de feminicídio, porte legal de arma de fogo e também por ameaça em casos de violência doméstica. mas um caso que acabou causando um certo transtorno e fica a dica, não vai acreditando em qualquer coisa nesses blogzinhos que vão aparecendo, as notícias elas precisam ser apuradas, elas precisam ser levantadas, trazidas com clareza para que as coisas sejam colocadas à luz e é claro, sempre confirmadas com os órgãos oficiais, a polícia, militar, civil, também os órgãos de resgate, tudo dentro da lei para que nada de errado seja noticiado. Um caso aí que chamou a atenção e é claro, até movimentou o setor criminal porque vários criminosos achavam mesmo que teria sido o jovem Diabo Louro que já tem passagem na polícia que teria falecido e causou um certo premezinho. Mas, esclarecendo porque essa notícia não foi retirada das páginas de Facebook que foram disseminadas, então fica aí a explicação porque logo, logo vai estar repercussando durante o dia sobre esse óbito desse idoso de 65 anos. Diana, ontem à noite por volta das 18 horas um homem de 43 anos morador da rua Farisa Zagir no bairro Paranapungá acabou tendo uma decepção e um prejuízo ao chegar na sua residência e ver a fiação elétrica da residência furtada por viciados em drogas. Viciados em drogas invadiram a residência dessa vítima residência que estava em construção ou reforma ela está ali em processo de obra e acabaram furtando a fiação elétrica desse homem. Ele procurou a DEPAC Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário aonde registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Essas foram as principais notícias que tivemos, Ana. Graças a Deus tivemos uma terça-feira tranquila sem violência sem registro de grandes ocorrências e esperamos que essa quarta-feira continue da mesma forma com um tempinho a menos para poder ajudar. Uma ótima manhã para você, para Antônio Luiz e para todos. Está certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Lamentável, né, gente? Essa questão de furto de fiação, né? Está demais em Três Lagos um prejuízo que esse pessoal tem dado a esses usuários de droga para a população que não está escrito. 7,19 muito obrigada a todos que estão interagindo aqui com a gente mandando recadinho a Vilma Nery mandou recadinho para a gente falando aí mandou até foto do pão, né? Dizendo olha que delícia pão com leite quentinho vai bem ou se vai, né, Vilma? Pão com leite com café mas a Vilma também está reclamando gente do atendimento na agência do Banco do Brasil na rua Antônio Trajano, né? A Vilma disse que ontem foi lá ficou mais de duas horas para ser atendida muita gente muito tumulto uma demora no atendimento né, Vilma? Está difícil está complicado a gente vai entrar em contato aí com a gerência do Banco do Bradesco aqui de Três Lagoas para saber o porquê dessa demora segundo a Vilma ela reclamou lá o pessoal disse que tem pouco funcionário para atender tem que contratar mais funcionário, né? gente se não tem funcionário tem que contratar agora o que não dá é para as pessoas ficarem lá aguardando horas e horas para ser atendida sendo que tem uma lei municipal que prevê o atendimento em até 15 no máximo 20 minutos quero ver se é cumprida essa lei né? O PROCON também precisa fiscalizar mais essas agências passar mais essas agências aí e multar já que tem lei para isso as agências que contratem mais funcionários afinal de contas os bancos lucram muito bem ganham muito bem para isso 7h20 quem mandou recadinho para a gente aqui também foi o Rafael claro o Rafael ele faz parte da PTL da Associação de Pesca Esportiva e o Rafael está dizendo que foram arrecadados mais de 1,7 toneladas de alimentos aí que foram doados pela população durante o torneio de pesca e toda essa alimentação vai ser doada para o hospital auxiliador olha que bacana né? além do evento ter sido um sucesso um evento importante para a economia da cidade também para o lazer né? para o divertimento ainda é um evento social que ajudou na arrecadação de alimentos que serão doados aí para o hospital auxiliadora muito bacana realmente torneio de pesca né? por mais eventos assim em Três Lagoas o Daniel Acácio também está na sintonia mandou uma foto para a gente está trabalhando já né Daniel? está sem blusa de frio Daniel não está com frio não olha aí o Daniel Acácio mandou para a gente essa foto está aí numa máquina né Daniel? trabalha aí com uma máquina e não está com frio não pelo jeito mas a máquina tem é fechada ali é fechadinha mas tem não sei se adorca aí está de boa né Daniel? obrigada querido pela audiência bom trabalho para você e acompanhando o nosso jornal também mesmo trabalhando isso é bacana gente quem mandou recadinho para a gente aqui também o Marcelo Batista da Vila Nova obrigada pela audiência a Rose está dizendo que lá na região dos ranchos está frio lá no Sucuriú a Rose Dias né Rose? ela diz olha frio aqui nas praias do Rio Sucuriú está aí nos ranchos Rose aí é frio mesmo nessa época do ano rancho não vai não muito friozinho quem disse que já acendeu até o fogão a lenha na fazenda foi a Lívia Carolina ela diz olha está frio Ana mas o fogão de lenha já está aceso aí sim hein Lívia aí é gostoso hein cafezinho fogão a lenha né eita aí vai bem um abraço para vocês aí na zona rural também aqui de Três Lagoas a Luzia Santos a Inozemar Fraga bom dia professora Noze a Loide Bueno também mandou recadinho para a gente o Reinaldo Rojas ele diz bom dia Ana você parece que não está com frio aqui no estúdio está gostoso Reinaldo aqui está gostoso mas lá fora e depois colocar mais uma blusinha né obrigado pela sintonia meu querido a Senuir Cassiano também bom dia está chegando frio tá logo começa o inverno viu muito obrigada a todos vocês Andréa Takayashi né ela diz olha que notícia boa sobre o hospital regional pois é agora em a pouco a gente falou que o hospital regional de Três Lagoas começa né a funcionar agora em junho já no próximo mês ainda bem né pois tanto tempo esperando uma novela esse hospital graças a Deus o hospital regional agora começa a se tornar uma realidade sete horas e vinte e quatro minutos sete e vinte e quatro gente olha só e depois de depois de cinco anos aqui em Três Lagoas o Padre Júlio ele deixou a cidade ontem viu inclusive ontem ele recebeu o título de cidadão Três Lagoense durante a sessão na Câmara de Vereadores Padre Júlio foi homenageado na sessão desta terça-feira pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade de Três Lagoas vereadores usaram a tribuna para agradecer e falar da importância do trabalho prestado pelo padre na ocasião ele foi homenageado com o título de cidadão Três Lagoense e falou como recebe a homenagem para mim a coroação de um trabalho que eu dei o meu melhor eu como sacerdote como devoto de nossa aprecida e desde já agradeço toda a imprensa vocês que sempre me acolheram com tanto carinho nesses cinco anos sempre abriram as portas da igreja para apresentar à sociedade a programação da festa então agradeço de coração vocês comerciantes empresários benfeitores devotos porque esses cinco anos muitas coisas aconteceram porque muita gente me ajudou então eu volto com o coração agradecido eu já sabia que eram três anos então já teve um bônus de dois foram cinco anos então é gratidão eu volto hoje mesmo eu tenho que retornar porque eu já assumo uma nova missão mas eu volto para São João da Boa Vista com esse coração assim que não cabe dentro do peito de tanto amor que eu recebi e esse título então me faz querer voltar e querer abraçar inúmeras vezes esses amigos que aqui deixei Padre Júlio foi reconhecido pelo trabalho social desenvolvido na cidade eu sempre procurei muito diálogo então muitas estruturas da cidade me chamaram o Rotary a maçonaria outros eventos do sindicato rural do sindicato do comércio enfim com certeza esqueci de muitos outros mas quando eu podia quando eu tinha espaço eu queria estar presente isso me fez criar pontes com muita gente e acho que a igreja tem que fazer isso a igreja está na sociedade a serviço da sociedade e ela precisa dialogar com todos os serviços da sociedade então Padre Júlio recebeu essa homenagem ontem mas já não está mais em Três Lagoas depois de 5 anos ele deixou a cidade a Margarete Lopes inclusive está dizendo o Padre Júlio é o nosso mimadinho vai deixar saudades pois é vai mesmo ontem os vereadores enalteceram bastante o trabalho que o Padre Júlio desenvolveu aqui em Três Lagoas nesses 5 anos isso é muito bom para a comunidade a Maria Aparecida está dizendo olha bom dia roubaram meus tapetes de sala uso para trabalhar fazendo móveis é um junco se alguém puder doar agradeço o telefone dela é 9841 8441 70704 é o telefone da Maria Aparecida está aqui no Facebook do JP News o contato dela se alguém tiver algum tapete para doar para a Maria Aparecida viu gente ela está dizendo aqui que furtaram os tapetes dela ontem eita mas é tapete o povo está levando é brincadeira está fácil o negócio aqui em Três Lagoas não agora são 7 horas e 27 minutos 7h27 está batendo o relógio agora até a hora que eu olho a hora que está uma coisa o outro horário está errado e aí vai 7h27 vamos ao intervalinho e já já a gente volta com mais informações é rapidinho no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região agora são sete horas e vinte e oito minutos sete e vinte e oito muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia aqui no RCN Notícias o Carlos Leandro também está na audiência obrigada viu Carlos pela tua participação aqui comigo também fique à vontade para interagir com a gente o nosso WhatsApp é o 999840163 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC você pode mandar o seu recadinho também pelo nosso WhatsApp que é o 9 pelo WhatsApp que eu já falei né gente hoje eu estou perdidinha aqui né é o frio é o frio gente calma calma que o cérebro está processando ainda pelo Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC também por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode comentar sobre os assuntos que estamos abordando preciso de mais um café viu Antônio para acordar o café da Dona Severina foi pouco hoje sete e vinte e nove vamos falando do comércio gente porque domingo é o dia das mães e o comércio de Três Lagos já está preparado aí gente vendendo vários produtos para as mamães foi feita uma pesquisa inclusive da Fê Comércio em que apontem que vai haver uma injeção de mais de 15 milhões de reais nesta data aqui em Três Lagoas o repórter Rodrigo Lucas ele preparou uma reportagem para a gente falando como que está a movimentação no comércio nesta semana que antecede o dia das mães uma data muito especial e que move o comércio de Três Lagoas este ano o dia das mães deve movimentar mais de 15 milhões na economia local um montante 19% maior que o ano passado segundo uma pesquisa de intenção de compras realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fê Comércio do Mato Grosso do Sul e o SEBRAE os consumidores estão mais atentos aos produtos e principalmente aos preços oferecidos nos estabelecimentos a Maria Luíza veio comprar o presente porém está pesquisando muito antes de fechar negócio para não errar e claro agradar o gosto da sua mãe pesquisa preço pesquisa tudo né todas as coisas o que ela vai querer o que realmente está precisando né acho que é por aí o presente tem que ser dado com carinho também carinho nossa com carinho mas na hora a gente vai vai ver o que realmente está precisando né quando o assunto é presente para as mães tem que caprichar na mesma final elas merecem de acordo com os comerciantes de Três Lagoas a semana que antecede o dia das mães é uma semana muito boa para as vendas de acordo com a Fê Comércio esta data é a segunda data mais importante do ano perdendo apenas para o Natal segundo o Procon entre os itens mais procurados este ano estão calçados e bolsas que estão entre os produtos com menores preços para que o consumidor possa economizar a Alexia é vendedora de uma loja de calçados e garante que este ano os clientes estão mais exigentes na hora de comprar o presente porém a expectativa de vendas é muito boa para esta semana e a gente está com uma perspectiva muito boa sobre esta semana do dia das mães estamos esperando vender bastante porque os clientes estão bem exigentes estão fazendo bastante pesquisa estão procurando mesmo o mais barato o que compensa então a gente está com uma perspectiva muito boa estamos aí com bastante promoção procurando mesmo agradar o gosto do cliente uma semana do dia das mães então a gente está com assim todo mundo bem alegre esperando muitas vendas esperando agradar o cliente né a Jéssica Cristina é gerente de uma loja de variedades em Três Lagoas e diz que a data é muito aguardada entre os comerciantes porém para atrair o cliente é necessário inovar porque mãe é mãe né então é uma data que a gente procura montar bastante kits ter bastante opções para o dia delas né e assim a gente como a gente é uma loja que trabalha com muitas variedades aqui a gente tem de tudo um pouco então a gente tem bastante opções e espera vender bastante nessa data sim pesquisando ou não o que vale é não deixar essa data especial em branco independente de um simples ou mais sofisticado o que vale é a intenção e o que manda é o coração certeza né gente então se você não comprou ainda o presente dá tempo compra no comércio de três lagoas vamos prestigiar o nosso comércio gente afinal de contas é o nosso comércio que contribui para a economia que gera empregos e por falar em comércio 7h33 eu vou ao vivo agora com o Rodrigo Lucas porque nós vamos saber agora como será o horário de funcionamento do comércio nesta semana já que domingo é o dia das mães Rodrigo Lucas já ficou definido como será o horário de funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas nesta semana pois é Ana já tem definido sim o comércio de Três Lagoas todos os anos nessa data tão especial abre em horário diferenciado nesse ano não vai ser diferente o sindicato dos empregados no comércio o sindicato do comércio vale exista já divulgaram essas datas na sexta-feira o comércio será aberto das oito às dezoito e no sábado dia sete que antecede o dia das mães das oito às dezessete horas inclusive eu estou aqui com o presidente do comércio varejista da cidade de Três Lagoas o Suede Suede conta pra gente é uma data muito importante uma data que movimenta realmente o comércio né? sim essa data do dia das mães é uma data muito importante no calendário anual do comércio de todo o Brasil e ela assim como o dia dos namorados são a segunda data mais importante nas vendas e nós esperamos que esse dia das mães seja realmente uma data muito significativa porque estamos saindo da pandemia onde nós tivemos dois anos de vendas fracas e a pesquisa da Fecomércio o Instituto de Pesquisa da Fecomércio mostrou que nós teremos uma atividade econômica bem acirrada nós devemos ter uma movimentação em torno de 15 milhões e meio de reais e isso é muito importante pra nós inclusive movimenta a economia o pessoal está gastando mais saindo dessa pandemia e aproveitando pra gastar realmente no comércio local né? sim inclusive as compras no comércio físico elas serão bem maiores da ordem de 80 85% até quase 90% do que as compras pela internet então isso é muito importante pra nós que temos lojas físicas no comércio e Três Lagoas tem um comércio pujante e isso contribui pra que nós tenhamos o sucesso no dia das mães esperamos que vendamos bastante e estamos preparados pra atender todos os consumidores e nossos clientes inclusive o comércio de Três Lagoas que recebe não só os Três Lagoenses mas também recebe o pessoal que vem da região né? Importante se alientar a isso sim nós temos Brasilândia Água Clara Inocência até o pessoal do estado de São Paulo também vem nos visitar então Três Lagoas é uma cidade muito bonita hospitaleira e isso faz com que nós tenhamos o sucesso e a vantagem de boas-vindas Três Lagoas sempre foi uma cidade que sobressaiu comercialmente na região e hoje não é diferente nós esperamos que tenhamos no 2022 bem ativo comercialmente e nós tenhamos sucesso nesse dia das mães o que é muito importante para nós nessa semana então estamos preparados aguardando nossos clientes e consumidores tá certo Ana o Suede está à disposição se tiver alguma pergunta só queria acrescentar né Suede porque esse será o segundo ano que na verdade depois de dois anos de pandemia será o primeiro ano em que as pessoas poderão realmente comemorar o dia das mães mais tranquilo mais sossegado porque antes tinha a pandemia as pessoas tinham receios de visitar as mães de entregar presente pessoalmente e isso deve contribuir inclusive para aumentar as vendas né Suede porque já que as pessoas vão poder comemorar estar mais presente ali com as mães já aproveita como presente entrega pessoalmente né isso deve ajudar o comércio né Suede Ana está reportando a gente a questão da utilização da máscara que esse ano com essa flexibilização o pessoal que vai ao comércio fica mais tranquilo né e isso com certeza atrai as pessoas para o comércio e movimenta cada vez mais né Sim as pessoas estão tendo a liberdade de vir ao comércio sem usar as máscaras portanto nós comerciantes os nossos atendentes os nossos funcionários estamos todos ainda na grande maioria usando máscara para deixar o nosso cliente mais à vontade se ele chega na loja ele vê que todos estão usando máscara ele fica mais à vontade né porque na realidade ele precisa se sentir seguro e é o que nós estamos fazendo usando as máscaras tendo disponibilizando álcool gel fazendo continuando todas aquelas aqueles cuidados que nós tínhamos no começo da pandemia para que os nossos clientes tenham o maior conforto possível e tranquilidade para fazer suas compras escolher seus produtos seus presentes no dia das mães E após dois anos parado por conta da pandemia né pessoal meio ressabido de vir ao comércio de comprar esse ano então a expectativa que aumente as vendas realmente realmente a expectativa geral é que as vendas as vendas aumentem Mato Grosso do Sul por exemplo nós vamos ter uma expectativa de uma atividade comercial em torno de 342 milhões de reais em todo o estado e isso é muito bom para nós porque o comércio é a atividade que mais emprega é a atividade que que tem um um perfil muito muito bom com relação ao recolhimento de impostos a tudo enfim então o primeiro emprego das pessoas geralmente é no comércio então nós precisamos sim fazer com que o comércio continue sendo pujante e bem sucedido e no dia das mães a nossa esperança é que nós tenhamos aí um divisor de águas mostrando que 2022 será um ano diferente muito melhor do que o ano passado tá certo muito obrigado pela sua entrevista aqui só lembrando Ana vou refrisar para você na sexta-feira portanto comércio aberto das 8 às 18 horas e no próximo sábado então dia 7 que antecede esse dia essa data tão importante que é o dia das mães o comércio estará de portas abertas das 8 às 17 horas para você que quer comprar o presente aí da sua mamãe é certo que as pessoas às vezes deixam para comprar o presente na última hora e como eu disse na reportagem esse ano os comerciantes estão aí com várias oportunidades no comércio de Três Lagoas e realmente o consumidor está mais exigente então você que ainda não comprou o seu presente vale a pena vir para o comércio vale a pena comprar Ana volto com você no estúdio tá certo Rodrigo obrigada pela tua participação vamos ao intervalinho daqui a pouquinho a gente fala volta para falar como que está a movimentação no cartório eleitoral aqui de Três Lagoas daqui a pouquinho a gente vai conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal temos muitas informações ainda no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RICN Notícias 7 horas e 41 minutos agora 7 e 41 Olha gente a rede pública de saúde aqui de Três Lagoas oferece de graça o fornecimento de dois métodos contraceptivos às moradoras o serviço é ofertado há mais de 10 anos aqui no nosso município e agora o mais recente o Ministério da Saúde anunciou novos medicamentos injetáveis às mulheres a repórter Tati Sima ela preparou uma reportagem para a gente sobre este assunto vamos acompanhar O Ministério da Saúde incluiu novos contraceptivos injetáveis de aplicação mensal na lista de medicamentos oferecidos pelo SUS dois dos quatro novos medicamentos já são fornecidos pela rede pública de Três Lagoas no rol dos contraceptivos elencados pelo governo federal estão os hormônios cipionato de estradiol e ao gestona a cetofenida segundo a coordenadora do setor de assistência farmacêutica da Prefeitura de Três Lagoas Thaís Figueiredo as moradoras da cidade tem acesso aos medicamentos contraceptivos tanto oral quanto injetável de forma gratuita no município atualmente a gente tem os anticoncepcionais orais então nós temos o equivalente ao ciclo 21 e o norestim temos a pílula do dia seguinte que é um contraceptivo de emergência e temos os anticoncepcionais injetáveis a gente trabalha com dois anticoncepcionais injetáveis um mensal e um trimestral a rede pública de saúde de Três Lagoas fornece métodos contraceptivos há mais de uma década o anticoncepcional na forma injetável por exemplo é fornecido de graça às mulheres da cidade há pelo menos 12 anos e são em média 600 pacientes que são beneficiadas com esse serviço que para ter acesso a ele o primeiro passo é passar por uma consulta médica direto na unidade de saúde atualmente a gente tem uma boa demanda de procura por esses medicamentos sim talvez os anticoncepcionais orais sejam menos procurados porque a gente existe atualmente existe uma gama muito grande de anticoncepcionais orais e aí depende muito da adaptação da mulher àquele tipo de hormônio então talvez os orais a gente tem uma menor procura mas os anticoncepcionais injetáveis a gente tem mais procura sim o anticoncepcional ele está disponível em todas as unidades básicas do município tá na clínica da mulher também a gente oferta esses medicamentos e ela pode estar passando tanto pelo clínico geral da unidade de saúde como pelo ginecologista contraceptivo oral e os injetáveis elas vão passar pela avaliação médica passando pela avaliação médica o médico dá uma receita vai fazer a prescrição do medicamento para ela ela vai até as farmácias do município será realizado um cadastro que ela terá direito a retirar esses medicamentos durante um ano e nesse um ano ela vai ter uma carteirinha que ela vai anotar a data correta é muito importante frisar que os anticoncepcionais injetáveis eles precisam ser aplicados na data correta senão você não tem a efetividade do medicamento é justamente o médico que decide qual o melhor método contraceptivo para cada paciente quem confirma é a ginecologista da rede pública de saúde Paula Zucca a mulher que deseja o planejamento a gente chama isso de planejamento familiar que a mulher saber quando ela quer engravidar então no caso ela pode procurar aqui o nosso posto geralmente eles passam primeiro com o clínico e o clínico encaminha para o ginecologista e o ginecologista vai avaliar vai fazer uma consulta com essa paciente na unidade de saúde do bairro Vila Nova em Três Lagoas por exemplo 81 mulheres estão cadastradas o número inclui moradoras que recebem o contraceptivo oral e injetável e aliás é por lá mesmo que a farmacêutica do postinho aplica o hormônio na paciente 7 horas e 46 minutos 7 e 46 é bater na hora aí certinho né 7 e 46 olha a Eva Cristina gente lá ela está dizendo bom dia Ana bom dia família cultura Ana aqui está muito frio é lá em Castilho nela da Estância Cristina aqui em Castilho no estado de São Paulo e a Eva está dizendo que está muito frio lá que também está friozinho viu Eva a Neuraci também lá do Jardim Oiti na sintonia já mandou recadinho aqui a Neuraci Vasconcela ela está dizendo ela está perguntando né a respeito do asfalto lá no Jardim Oiti agora em pouco nós falamos do hospital regional que começa a funcionar no próximo mês e o hospital regional fica ali pertinho né do Jardim Oiti e a Neuraci está perguntando cadê o asfalto do Jardim Oiti vamos cobrar o Neuraci a prefeitura certamente já tem aí na programação pavimentar algumas ruas no entorno do hospital viu muito obrigada pela audiência agora são 7h47 vamos falando agora gente sobre a Caixa Econômica Federal porque vocês sabem né que vários auxílios estão sendo oferecidos várias maneiras aí de de movimentar a economia o governo está adotando como por exemplo oferecendo crédito agora através do próprio celular pelo aplicativo do Caixa Tem também tem o FGTS emergencial tudo isso é para ajudar na economia eu conversei com o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui de Mato Grosso do Sul e ele falou um pouquinho sobre esse crédito vamos acompanhar a entrevista Oi agora eu vou conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui de Mato Grosso do Sul o Ederson Cláudio Negri que vai conversar com a gente um pouquinho sobre empréstimos enfim a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento digital da Caixa Econômica Federal Ederson eu quero agradecer né por você ter aceito o nosso convite para a gente bater esse pato e eu já começo perguntando para você tem muita gente querendo saber sobre esse empréstimo digital como que está esse crédito que a Caixa Econômica Federal está oferecendo bom dia bom dia para a gente é um prazer estar falando aqui falando dessa novidade né o microcrédito foi um produto lançado pela Caixa junto ao governo federal é uma operação que tem garantia do fundo garantidor de microfinanças essa operação ela está disponível para a pessoa física direto no aplicativo Caixa Tem por isso sim digital a operação de crédito que é feita toda pelo meio digital pelo app Caixa Tem que é uma ferramenta utilizada aí para pagamento de vários benefícios inclusive o auxílio emergencial utilizou essa ferramenta então hoje o trabalhador a pessoa que precisa desse crédito e não tem hoje como acessar pode procurar no aplicativo Caixa Tem créditos em 300 reais e mil reais com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês pagando em até 24 meses é um crédito disponível inclusive para negativados o que é uma grande novidade a maior parte das pessoas que acessou esse crédito até o momento mais de um milhão e meio de brasileiros já acessaram e mais de 80% dos tomadores desse crédito tem alguma restrição cadastral então é um crédito que realmente está disponível para quem precisa e não tinha acesso a crédito até esse momento pois é a gente até vê muitos comentários nas redes sociais quando colocam olha Caixa oferece empréstimo para negativado as pessoas colocam mas como se eu estou negativado o porquê que é possível oferecer esse empréstimo para os negativados eu acho que a primeira decisão de fazê-lo a Caixa ela foi procurar experiências em Bangladesh no Quênia no México países que já operam com microcrédito há muitos anos e foi identificar então como fazer para que essa operação fosse sustentável então a Caixa fez todas as contas e em parceria com o governo federal tendo essa garantia do Fundo Garantidor de Microfinanças a Caixa colocou de pé isso para a população esse crédito então está disponível para a pessoa física como eu falei direto que a Caixa tem e também para a pessoa jurídica no caso da pessoa jurídica precisa procurar uma agência daí entrega a documentação para o gerente é feita a avaliação e a gente tem disponibilizado para os microempreendedores individuais também linhas de crédito em até 24 meses taxa de juros no caso da pessoa jurídica a partir de 1,99% ao mês tem todo um esforço então da Caixa para trazer para a formalidade as pessoas físicas porque a gente está emprestando para pessoas que têm uma atividade econômica a bordadeira a pessoa que faz venda ali no semáforo enfim pessoas que estão precisando de uma operação pequena de crédito para ter um estoque para ter como conduzir a sua atividade profissional e não tinham onde procurar esse crédito e para aqueles empreendedores que já se formalizaram como MEI a gente também disponibiliza essa operação no caso da pessoa jurídica consegue fazer créditos entre R$1.500 até R$3.000 para a pessoa jurídica é um valor um pouco maior então a gente tem crédito para a pessoa física para a pessoa jurídica sempre utilizando o canal digital a maior quantidade de tomadores acaba sendo na pessoa física e para a pessoa jurídica então o atendimento na agência e como solicitar esse empréstimo pelo próprio Caixa Tem ela consegue mas o que que precisa o que é necessário como fazer para solicitar a Caixa Abril Contas Poupança Social Digital é para todos os beneficiários aí do auxílio emergencial do FGTS do do Auxílio Brasil enfim uma quantidade bastante grande de contas mais de 100 milhões de contas foram abertas nos últimos dois anos então as pessoas que já tem essa conta elas podem atualizar a sua versão do Caixa Tem no celular lá no aplicativo tem uma opção de atualização de cadastro faz essa atualização de cadastro todo o autoexplicativo ali vai perguntando a renda da pessoa para fazer a avaliação tem que ser de pelo menos R$200 mensais então atualiza o cadastro o sistema roda automaticamente a avaliação e uma vez aprovado contrata pelo próprio aplicativo Caixa Tem e pelo próprio aplicativo a pessoa consegue atualizar o cadastro não precisa de uma agência não precisa de uma agência tudo pelo Caixa Tem faz a atualização do cadastro espera rodar a avaliação um, dois dias daí aparece a opção de contratar o SIM digital e faz a contratação ali mesmo caindo dinheiro na conta e daí utilizando o aplicativo para gerar o token e sacar nas lotéricas ou fazer compras também no comércio local isso na pessoa física a gente perguntou como acessar o crédito e no caso de pessoa jurídica a gente basicamente pede o documento de constituição da empresa o faturamento dos últimos 12 meses e os documentos de pessoa física RG, CPF comprovante de residência essa documentação a pessoa procura uma agência e pede a avaliação para o gerente pessoa jurídica então pessoa física todo pelo aplicativo Caixa Tem para as empresas procura agência documentação bem simples processo bem rápido E tem algum impedimento para a pessoa não conseguir solicitar esse empréstimo? Não, a solicitação pode ser feita eventualmente como passa por uma avaliação de crédito pode ser reprovado mas daí a gente vai verificar caso a caso nas situações que o crédito não for aprovado não vale a pena procurar a agência para entender o motivo mas assim como eu tinha dito antes mais de 80% das pessoas que tomou o crédito até o momento mais de 1 milhão e meio de brasileiros eles têm restrições cadastrais então assim mesmo com restrição cadastral está aprovando é uma avaliação bem simplificada que a Caixa está fazendo tanto no Caixa Tem quanto nas agências então vale a pena um interessado baixar o aplicativo Caixa Tem ou procurar a agência no caso de empresa Bom, a gente sabe que desde o que começou a pandemia o governo federal vem com uma série de medidas para poder fomentar a economia para fazer a economia funcionar teve o auxílio emergencial que foi pago inclusive pela Caixa agora tem também esse empréstimo mas essa também é uma maneira de fazer o dinheiro circular de fazer a economia voltar ativa né o Eder Sem dúvida é uma medida que a Caixa em parceria com o governo federal lança a mão aí apoiando nesse período que já dá para chamar de pós-pandemia as pessoas têm uma necessidade de recursos financeiros seja para tocar seu negócio ou para pagar suas despesas então a gente está atendendo uma fatia da população que precisa muito são créditos pequenos por isso que nós chamamos de microcrédito entre 300 e mil reais para pessoa física entre mil e quinhentos e treze mil reais para as empresas é uma operação que a gente imagina que vai ampliar aí a circulação de recursos na economia apoiando também o comércio E qual que é o prazo para pagamento desse empréstimo? Até 24 meses na hora da contratação o tomador escolhe qual a condição né mas o prazo máximo é 24 meses É, Ders está falando desse atendimento digital que é o empréstimo digital hoje pelo próprio celular pelo aplicativo você consegue fazer esse empréstimo né e tem outros serviços que são feitos também pelos canais digitais né que não tem a necessidade mais das pessoas procurarem as agências bancárias pelo próprio celular pelo aplicativo ela consegue fazer esse serviço a gente vê aqui por exemplo às vezes reclamações né do atendimento na caixa demora filas longas as pessoas chegam de madrugada em busca de um atendimento em muitos casos desses atendimentos as pessoas podem fazer pelo próprio celular pelo aplicativo sem dúvida o canal digital ele veio pra ficar né acho que a pandemia acelerou muito o processo de digitalização das pessoas cada vez mais buscando esse atendimento e a gente tem aqui a oportunidade então de fazer esse chamamento né seja pra esse empréstimo né microcrédito que pode ser contratado pelo Caixa Tem seja pra outros serviços se as pessoas puderem priorizar o canal digital nos ajudam porque a gente tem o maior prazer em atender toda a população a Caixa é um banco que quer atender todas as pessoas então pra isso a gente tem o aplicativo FGTS inclusive estamos pagando né o saque extraordinário do FGTS é pelo aplicativo que se faz toda a operação o internet banking o Caixa Tem ele tem várias outras funcionalidades porque a poupança pode ser utilizada como conta de movimento né pode ser feito depósito saque compras a própria questão de parcela da casa própria tem o aplicativo de habitação enfim a Caixa tem disponibilizado cada vez mais aplicativos pra que o cliente possa se atender sem a necessidade de ir pra uma fila e a questão do horário lembrando que as agências em Três Lagoas abrem às 10 da manhã então chegar de madrugada não faz sentido a gente vai atender toda a população a gente não nega nenhum atendimento vamos até o último cliente então chegar muito cedo só aumenta o tempo de espera né então atentar aí ao horário de funcionamento das agências tá certo Ederson a gente quer agradecer por esse bate-papo e deixar os nossos microfones aí abertos para suas considerações finais agradecer aí a oportunidade colocar à disposição a equipe da Caixa para esclarecimentos e sempre que necessário podem nos chamar que a gente quer prestar informações aí pra população muito obrigado sete horas e cinquenta e sete minutos agora sete cinquenta e sete vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas porque o Rodrigo está no cartório eleitoral gente hoje é o prazo final para regularizar o título de eleitor Rodrigo final Três Lagoense é como qualquer outro brasileiro deixa pra última hora também ou não bom dia pra você como que está aí no cartório Ana, bom dia eu acho que isso vale para todo brasileiro o Três Lagoense não fica atrás também deixa pra última hora e hoje é o último dia então para regularizar o título eleitoral nós estamos aqui eu vou mostrar pra você vou pedir pro Ed mostrar tem uma fila que já está se formando aqui e lembrando que quem não regularizar não vai poder votar para definir os cargos de presidente da república governador senador deputado federal e deputado estadual o prazo é válido também para quem precisa por exemplo acertar pendências multas relativas ausências também em relações em eleições anteriores o eleitor que não votou em três eleições seguidas e que teve o título cancelado também deve regularizar essa situação durante esse período outros procedimentos também pode ser regularizado até hoje a solicitação da primeira via do título para quem vai votar pela primeira vez transferência de domicílio eleitoral revisão de dados eleitorais para eleitores brasileiros que moram no exterior a data também encerra hoje para alteração de dados regularização e transferência né e é importante a gente falar que o título eleitoral ele é de suma importância ele define o futuro do país então é importante que você venha até o fórum eleitoral de Três Lagoas que nesta quarta-feira estará aberto das oito das oito até as dezenove horas então você tem das oito às dezenove horas para vir passar por aqui e fazer a sua regularização Ana tá certo Rodrigo tá aí né movimentação no cartório obrigada Rodrigo pela tua participação movimentação no cartório eleitoral não tem jeito né o brasileiro sempre deixa tem um prazinho ele vai deixando ele vai deixando amanhã é o último dia amanhã eu vou e faço amanhã eu vou e faço ele deixa o prazo final aí tem que enfrentar a fila né lembrando gente que tudo isso você pode fazer pelo aplicativo pela internet na verdade o cartório tá até evitando esse atendimento presencial só naqueles casos em que o eleitor realmente não consegue né aí ele vai ao cartório senão pelo próprio celular você consegue regularizar o seu título oito horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pra você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã a partir das sete das seis e trinta hoje eu tô assim viu Antônio você viu o friozinho tô mudando a data o horário tá beleza a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias muito obrigada a todos e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você a CITL Apoio